Fafi Siqueira, a esquerda, e Sueli Franco, foto, reprodução, sem papas na língua, a atriz e humorista Fafi Siqueira esteve no morning show da Jovem Pan e falou sobre diversos temas, ela surpreendeu ao criticar o Costinha, com quem trabalhou na escolinha do professor Raimundo. Eu tinha o horror do Costinha, porque eu achava ele sem graça, chato para caramba como pessoa, e eu não tenho o menor problema de falar, ele sempre foi simpático comigo. Mas meu anjo da guarda não batia com o dele e eu achava ele ruim. O Chico Anísio chamava minha atenção, porque o Chico Anísio parecia meu pai, e eu Dizia, eu não quero trabalhar com ele, eu não acho ele engraçado, eu acho ele Chato, eu acho ele machista para caramba, e não gosto dele, enfim, desabafei agora, declarou. Confiro antes e o depois dos personagens de Segundo Sol após passagem de Tempo Ela também falou sobre a falta de papéis para veteranos na Globo, acho normal. No teatro não é assim, na televisão é a mocinha, a garotinha, a Nanda Costa, Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine, eles vão pelo que o público pede, disparou a veterana. Afirmando ainda que a emissora carioca não tem nenhuma obrigação em relação a isso, tem. Muita gente que fala assim, isso a Globo não vê, a Globo não tenha Obrigação de nada, a Globo não tem obrigação de ficar sustentando gente para fazer aposentadoria. Não tem obrigação de ficar estendendo contrato, eu acho normal que em televisão tenha papéis. Para a gente mais jovem, Bruna Marquezine dá trabalho e dor de cabeça na Globo, siga. O TVF é o seu no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. Tchau.